Oi gente, pra quem não conhece, eu sou FofiFurbs e hoje eu vou fazer um vídeo de como fazer um notebook para ser o Furby. Uma coisa bem interessante e fica muito fofinho. Então, vamos começar, né? Pra não atrapalhar, peraí. Aqui tá a Mel Fofi, ela tá dormindo. Ela tá com a personalidade má. Nem eu sei como é que eu deixei ela com a personalidade má, mas eu acho que nesse vídeo eu não vou acordar ela, porque eu só vou ensinar aqui. Então, as coisas precisas pra você fazer o seu notebook são coisinhas que praticamente você vai ter em casa. Primeira coisa, uma agenda. Agenda de preferência pequena, normal aqui mesmo. Olha, não pegue uma agenda grande. Se você não tiver, vai em qualquer lugar, numa papelaria, não sei, que vai ter. Nossa, muito fácil achar esse negócio aqui. Peguei essa aqui, que era mais bonitinha. Outra coisa. Segunda coisa. Papéis sulfite. Dois, de preferência. Terceira coisa. Lápis de cor. Quarta coisa. Um lápis, uma borracha. Aqui meu lápis. E essa aqui é a minha borracha. Eu destruí minha borracha. Próxima coisa, uma tesoura. A próxima coisa é uma cola. Print. A minha descola. E também uma régua. Eu acho, né? Só pra não ficar torto as coisas. Tá. Esse é meu estourinho de escola. Tá. Primeira coisa. Você vai... Abrir. Ah, e primeiro eu vou mostrar o jeito que vai ficar o seu notebook. Seu notebook vai ficar assim. É meio grandinho pra um furbo, mas melhor do que uma agenda grande ou um cadernão. Aqui. Parece que é muito grande, mas não é muito grande. Pode ser pra Baby Alive também ou notebook. Eu faço assim o meu furbo porque é o tamanho ideal pra ele. Aqui. Vai ficar assim. Assim. Deixa eu... Daí você vai procurar uma página que você quer. Que você faça o seu... Seu... A sua página do... Ai, esqueci. É sério. O seu notebook. Pronto. Ah, e um item que você precisa também é... Um computador mesmo. Aqui. Meu é esse aqui. Que tá no Google. Tá. A primeira coisa que você vai fazer... É pegar uma folha sulfite e medir o tamanho da agenda. Não sei se dá pra ver, mas dá pra ver aqui o reflexo dela. Daí vai... Contornar assim. Vai fazer um retângulo aqui, ó. De um tamanho. Vai medir o tamanho e vai desenhar. Peraí que eu vou fazer isso. Pronto, gente. Aqui. Tá o tamanho... Não tá muito reto, né? Mas tudo bem. Quando você colar aqui, não dá pra aparecer. Aqui, ó. Dá pra ver o risco. Eu só sei que... Eu já desenhei. Agora, você vai recortar esse retângulo. Peraí que eu vou... Aqui, gente. Eu recortei. Ficou bem legal. Aqui. Tá bem perfeitinho. Aqui. Agora, eu vou... Eu vou colar ela aqui. Peraí que eu vou colar. Pronto, gente. Já colei. Vocês vão ver. Tá bem durinho aqui. Aqui tá parecendo que tem os reflexos. Mas depois que você fazer os negocinhos que eu vou pedir, né? Não mandar. Você já vê que não vai ficar parecendo. Sério mesmo. Ficou bem perfeitinho aqui, ó. Eu colei esse papel pra não ficar com esse negócio aqui. Tipo, eu fiquei desesperada, né? Quando eu fui... Da primeira vez que eu fui pensar como fazer. Mas se tiver ideia... Daí, você vai olhar no teclado do seu computador. Peraí. Aqui. Como fazer o teclado? Olha, gente. Se pular alguma tecla, até uma letra assim. Pra... Nossa, nem liga. Porque... Nossa, nem vai fazer nenhuma diferença. Se ficar parecido com um teclado, bem legal assim mesmo. Melhor ainda. Tá? É... Eu vou desenhar. Vocês vão ver. Eu vou desenhar. É bem fácil. É só copiar. Eu vou desenhar. E eu já volto. Pronto, gente. Já fiz. Aqui. Nossa, foi... É... É de quadradinho por quadradinho, tá? Eu não recomendo. Não recomendo nadinha. Na dica de nada. Você fazer assim, ó. Tipo assim. Tipo... Jogo da velha. Aqui, ó. Sabe? Jogo da velha, assim. Fazer assim. Vai colocar no A... B... B... E... Não. Não faz isso porque é horrível. Se você quer um notebook bonitinho, faz assim. De quadradinho por quadradinho. E faz na ordem do teclado também. Demorou um pouquinho. Tipo um pouquinho. Cinco minutos. Ahn... É... Agora, você faz a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Só que aqui em cima. Pega o papel. Contorna. Recorta. E cola aqui na agenda. Mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui. Tá. Eu vou fazer, tá? Espera um pouco. Aqui, ó. Eu vou... Contornar. Espera. Aqui, gente. Eu contornei. E... E... Contornei. E col... E recortei. E agora, eu vou colar bem direitinho aqui. Pra não ficar pare... Pra não ficar parecendo isso aqui. Tá. Espere um pouquinho que eu vou colar. Aqui, gente. Já colei. Tá bem direitinho aqui. Aí, viram? Não ficou nadinha de marca da parte de baixo da agenda. E nem aqui vai ficar, principalmente. Pronto. Já tá pegando. Começando a ficar com forma. E aqui, faz isso aqui, ó. Olha, não li que estiver ficando torto. Desde... Será que eu tô fazendo? Vocês sabem, né? Um contorno da tela. E aqui em cima, você faz a câmera. Faz... Um... Quadradinho e uma bolinha dentro. Aqui, que eu acessar a câmera. Aqui, gente. Sem saber, não. Contorno. Peraí. Pronto. Aqui. Daí, você escolhe o que você quer fazer na sua tela. Hum... Peraí. Eu, como eu já fiz o Google, eu vou fazer outra coisa. Deixa eu ver... Acho que eu vou fazer o Club Penguin. É, acho que eu vou fazer o Club Penguin. Vocês acham que devem conhecer o Club Penguin. Agora, você entra no Club Penguin no seu computador e... Copia. Copia a tela. Peraí que eu vou fazer isso. É só copiar. Não tem nada de difícil. Peraí. Pronto. Aqui, gente. Eu acabei de desenhar o Club Penguin. E eu joguei aquela... Eu entrei na... Eu desenhei aquela página que tem cara pra mim e fazer logo... Hum... É... Eu desenhei. Peraí. Peraí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Rapidinho. Pronto. Pronto. Aqui. Aqui. É que aqui eu não fiz que nem tava na página. É porque tava com o tema da festa de Halloween. Então... Eu não ia desenhar, né? Todas aquelas coisinhas. Então, eu só desenhei um pinguinho e escrevi... Jogar aqui, ó. Fazer isso. Hum... E agora... A parte mais chata, né? Hum... Mas... Você pinta só essa parte aqui de dentro. Aqui. Olha... Prato. Essas coisas assim. Não precisa, não. Pinta só aqui dentro. Que eu vou pintar e já volto. Hum... Pronto. Eu já pintei. Hum... E não foi demorado. Tipo, foi uns dois minutos. Pintei... Qualquer jeitinho. Hum... Mas daí... Fica... Assim. E daí aqui... Eu vou escrever o nome. Pronto. Esse aqui é o negócio da Apple. Se eu for da Samsung. Escreve Samsung aqui. Pronto. E fica assim o seu notebook. E agora eu vou fazer uma historinha dele. Com o meu... Perno. Peraí. Hum... O que será que eu posso fazer hoje? Já sei. Vou entrar no YouTube. Vou esperar carregar. Pronto. Carregou o YouTube. Hum... O que será que eu posso fazer hoje? Agora eu vou assistir um vídeo de Little Let's Part Shop. Da Julica 6. Adoro o canal dela. Agora eu tenho que carregar. Pronto. Eu fui no fundo do mar. Vou assistir. Depois de muito tempo... Ah... Cansei. Agora... Já sei. Vou entrar no meu e-mail. Tenho que voltar pro Google e entrar no meu e-mail. Aqui. Agora eu vou escrever aqui. E-mail. Agora eu tenho que carregar. Aqui. Entrou no e-mail. Vou ter que escrever. Lula. Foguel. Senha. Enviar. Agora eu tenho que carregar. Hum... Esses são meus e-mails. Hum... Legal. Depois de alguns minutos... Ah... Ah... Cansei. Já sei. Vou entrar no Clube Penguin. Pronto. Agora eu vou jogar. Legal. Cansei de mexer no computador por hoje. Vou continuar só amanhã. Espero que vocês tenham gostado. E tem... Espero que vocês tenham gostado. e tenham entendido como faz. Se inscrevam e comentem. Cliquem em gostei se vocês gostaram. E em não gostei se vocês não gostaram. Obrigado por assistir. Tchau. Tchau.